Boa tarde pessoal, meu nome é Jansseneri e esse é o canal Universo Rural Caipirão. Estou aqui aproveitando a sombrinha do Pai de Manga, porque fora dela o trem está osso, osso, osso. Aqui é o seguinte, hoje eu vim, aqui eu estou, aqui onde é que eu estou? O meu amigo ali, companheiro que está limpando a cana para mim, se eu não terminar ela hoje, amanhã termina, aí eu fiz uns vídeos aí, vou fazer uma compilação desde o princípio até o andamento de hoje, vou mostrar para vocês aí. Hoje já está com sete dias, sete dias que eu estou trabalhando, amanhã vai ter oitavo dia, provavelmente vai ser oito dias de serviço. Aí, o vídeo de hoje vai ser isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí Tchau, tchau. E aí E aí Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto